Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Organização das Nações Unidas reafirma que Brasil está fora do mapa da fome. Relatório traz ainda as ações de transferência de renda e de segurança alimentar como exemplos de proteção social para o mundo. Enem passa a ser condição para se candidatar ao fundo de financiamento estudantil, o Fies, em 2016. O número de fumantes no Brasil cai 30% nos últimos nove anos. O Notícias da Semana começa agora. Brasil se mantém fora do mapa da fome. Relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, aponta ainda que as políticas brasileiras de combate à desnutrição e à pobreza devem ser referências para outros países. Tomate, couve, brócolis, é da variedade do campo que Lindaci tira renda para sustentar a família. A melhor coisa que existe no mundo é a gente trabalhar para a gente mesmo e fazer o que a gente gosta. 70% dos alimentos que o brasileiro consome vem da agricultura familiar, segundo o IBGE. Também é da fartura desses canteiros que sai a oportunidade de uma vida melhor para 12 milhões de pessoas em todo o país. De acordo com o relatório da FAO, iniciativas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é a compra direta desses produtos pelo governo, ajudam o Brasil a permanecer fora do mapa mundial da fome. Lindaci fornece para o PAA há quatro anos. Tudo na horta é orgânico. Eu quero crescer mais para poder continuar ajudando. O PAA, ele traz para a gente uma média de 30 a 40% da nossa renda anual. É muito gratificante a gente saber que hoje nós vinha para cá praticamente sem nada. Hoje nós temos uma propriedade, estamos cuidando da nossa família e ainda ajudando a combater a fome do nosso país. O novo relatório da FAO destaca o Brasil como referência para outros países. Além do fortalecimento da agricultura familiar, outras políticas públicas como Bolsa Família e o aumento do salário mínimo também foram determinantes para o Brasil alcançar o objetivo do milênio de reduzir a fome pela metade. Em 1990, 23 milhões de pessoas estavam subalimentadas. Em 2015, esse número está abaixo de 4 milhões, o que representa 2% da população do país. Segundo o novo relatório, entre os países mais populosos, o Brasil teve a maior queda de pessoas subalimentadas entre 2002 e 2014, uma redução de cerca de 82%. Nos relatórios da FAO, o Brasil é citado como um país que deve estar sendo acompanhado e que tem políticas que podem servir de exemplo para outros países. Isso nos ajuda muito por quê? Porque primeiro nos inspira, nos deixa muito orgulhosos, mas o Brasil também tem feito muita cooperação internacional ajudando outros países a seguir esse caminho e também sair do mapa da fome. O relatório completo está na página da FAO na internet. O número de fumantes no Brasil caiu 30% nos últimos nove anos. Mas apesar da queda, segundo o Ministério da Saúde, o consumo de cigarro ilegal cresceu. O foco agora é combater o comércio de cigarros piratas no país. Todos os anos, mais de 6 milhões de pessoas morrem por doenças decorrentes do cigarro em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, no Brasil, cerca de 10% da população mantém o hábito de fumar. Mas, segundo o Ministério da Saúde, esse número cai gradativamente. Nos últimos nove anos, a redução foi de 30%. Mas, um novo problema relacionado ao tabaco chama a atenção. O cigarro falsificado. O produto que não tem a origem comprovada tem menor preço e, por isso, pode provocar o aumento do consumo. Além de não pagar impostos, o cigarro ilegal também não contém as mensagens sobre os riscos à saúde e as substâncias nocivas. E como uma ação do Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado em 31 de maio, o Ministério da Saúde e a Receita Federal querem combater o comércio de cigarros piratas. O produto ilegal vai contra a política de preço mínimo do cigarro existente desde 2012 e a maior incidência de impostos para desestimular a produção e o consumo do produto. Continuar nessa tarefa que a Polícia Federal, a Receita Federal fazem e que têm obtido excelentes resultados, mas, ao mesmo tempo, fazer uma articulação em âmbito internacional, envolvendo os países do Mercosul e, em particular, o Paraguai, para que nós possamos ter uma ação coordenada e que se respeite, que se controle o comércio ilícito de produtos, em particular, do cigarro. O cigarro é a principal causa de mortes evitáveis. No Brasil, ele é responsável por 200 mil mortes ao ano. Entre 2013 e 2014, o Ministério da Saúde destinou mais de 40 milhões de reais para a compra de medicamentos e tratamento anti-tabagismo. Hoje nós fornecemos não apenas o atendimento médico, psicológico, mas também a medicação gratuita para poder favorecer aqueles. E hoje, 70% daqueles que, no último ano, pensaram em largar o cigarro, encontraram no SUS o tratamento, o apoio adequado para isso. Mais de 23 mil equipes de saúde da família em todo o país estão prontas a oferecer tratamento para quem deseja parar de fumar. Para mais informações, é só ligar para o Disque Saúde no telefone 136. A ligação é gratuita. Um balanço sobre as operações de combate ao contrabando foi divulgado nesta semana. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou ainda das ações para evitar esse tipo de crime nas fronteiras do país. A Polícia Federal realizou, entre 2011 e 2015, 69 operações para combater o contrabando no país, que resultaram em 597 prisões, segundo o Ministério da Justiça. O balanço revela também que o número de inquéritos policiais abertos para esses crimes passou de 1.109 em 2010 para 4.692 em 2014. Os principais produtos apreendidos de janeiro a abril deste ano foram cigarro, principalmente no Paraná, CDs e DVDs e medicamentos. Bebidas, eletrônicos e pneus também aparecem na lista. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o combate a esse tipo de crime vai ser reforçado com o aumento da fiscalização. Está prevista, por exemplo, a implantação de centros integrados de comando e controle em todas as capitais e nas cidades de fronteira. Mas, segundo o ministro, para coibir o contrabando, também é necessário investir no desenvolvimento das regiões fronteiriças. Fronteira não é só uma questão de policiamento. Ela é uma questão também de desenvolvimento da região. Quanto mais desenvolvida econômica e socialmente a região de fronteira, menos permeável ela é a prática de atos ilícitos. Particularmente, inclusive, do contrabando. O ministro destacou ainda que está prevista a compra de mais equipamentos que identificam material contrabandeado em veículos, os escâneres veiculares. De acordo com o Cardoso, a readequação orçamentária indicada pelo governo não vai impactar as ações de combate ao contrabando, mas sim melhorar a aplicação dos recursos. Nós não teremos não só nenhum abalo no nosso plano de fronteiras por força desses quartos, mas como nós melhoraremos ainda mais aquilo que está sendo feito. Digo que é possível que, com a melhoria da gestão e da integração com os estados, isto é perfeitamente factível. A partir do ano que vem, o Enem passa a ser obrigatório para os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Antes, professores de escolas públicas e alunos formados até 2010 não precisavam do exame para acessar o financiamento. Agora, a realização da prova é obrigatória para todos os interessados. A regra entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. No início deste ano, o acesso ao FIES já havia sofrido modificação. Apenas alunos que tenham tido no mínimo 450 pontos no Enem e não tenham zerado a redação podem se candidatar ao crédito estudantil. Os estudantes também não podem contar com o FIES se estiverem matriculados em dois cursos de faculdades diferentes e forem beneficiados pelo ProUni em um curso e pelo próprio FIES no outro curso. O Fundo de Financiamento Estudantil só serve para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni em um mesmo curso de uma mesma instituição de ensino. O FIES é um programa para financiar as mensalidades de cursos superiores que não são de graça. Só no primeiro semestre deste ano, 252 mil novos contratos foram realizados pelo FIES. O gasto do governo com esses contratos em 2015 deve ser de R$ 2,5 bilhões. O prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES foi até o dia 30 de junho. E começaram nesta semana as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este ano as provas estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. Olhos atentos à explicação do professor. Neste colégio de Brasília, mais de 800 alunos se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas do Enem estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. Os candidatos têm, portanto, cerca de cinco meses para revisar os conteúdos e intensificar a leitura. E para garantir uma boa nota, é preciso ter estratégia na hora de estudar. Eu estudo baseado nas provas e vou gradativo no conhecimento. Porque o Enem, se você errar uma questão fácil, acertar uma difícil, só nota baixa. Então, começar pelo básico e ir avançando depois. Minha estratégia de estudo principal é refazer provas passadas, desde uns cinco, seis anos passados. No final de semana, é interessante o aluno deixar para resolver exercícios, para fazer redação, por exemplo. O importante é que ele faça pelo menos uma redação por semana. Isso vai garantir que ele faça uma boa redação no Enem. O Enem abre portas para diversos programas educacionais do governo federal. Um deles é o Sistema de Seleção Unificado, SISU, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas universidades federais e outras instituições públicas de ensino superior. Amanda, de 18 anos, quer ir além. A brasiliense pensa em usar a nota do exame para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. O Enem não abre só oportunidades para você entrar na faculdade, na federal. Você pode entrar em uma particular com bolsas de até 100% e tem os programas que o governo criou ultimamente, como Ciências Sem Fronteiras, que te dá a oportunidade de passar um ano fora estudando em uma universidade boa fora. E o governo te ajuda e te dá uma assistência muito boa sobre isso. E é uma coisa que você pode levar para a sua vida inteira, é uma parada muito gratificante. Além do SISU e do Ciências Sem Fronteiras, o Enem também é usado na avaliação do ProUni, que concede bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior. E para o FIES, o programa de financiamento estudantil. Hoje, um estudante lá em Boca do Acre, fazendo inscrição para o Enem, ele está concorrendo em igualdade de condições com qualquer estudante do Brasil a mais de 200 mil vagas das universidades públicas federais. As inscrições vão até 5 de junho e o pagamento pode ser feito até o dia 10 do mesmo mês. O valor é de R$ 63. Estão isentos da taxa os alunos de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio e também os participantes que declararem não ter recursos para pagar. E atenção, os isentos que não comparecerem nos dias das provas vão perder o benefício na próxima edição do Enem. Ampliar a relação comercial com o México. Esse foi o principal objetivo da primeira visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff ao país. E para fortalecer os negócios, vários acordos foram assinados. Entre eles, um que cria regras para dar mais segurança aos empresários brasileiros e mexicanos na hora de investir. O primeiro compromisso público da presidenta Dilma Rousseff na capital mexicana foi no Parque de Chapultepec, onde ela fez uma homenagem no altar da pátria. A presidenta depositou flores no monumento, construído há 63 anos, em homenagem a cadetes jovens do exército mexicano, que em 1847 morreram em batalha contra o exército norte-americano. Os hinos mexicano e brasileiro tocaram. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida no Palácio Nacional, sede oficial do governo mexicano, pelo presidente Henrique Penha Neto. Representantes dos dois países assinaram vários acordos. Entre eles, um que facilita os serviços aéreos entre México e Brasil. E outro que define regras para dar mais segurança aos empresários na hora de fazer investimentos. E cria mecanismos para solucionar conflitos comerciais entre os dois países. Este documento é o primeiro do tipo que o Brasil assina com o país da América Latina. Demos esse passo porque acreditamos que temos com o México uma parceria das mais importantes em termos de investimentos e negócios. Os números, aliás, falam por si. Nos últimos anos, o Brasil tornou-se o segundo destino dos investimentos mexicanos no mundo, com o estoque expressivo de mais de 22 bilhões de dólares. O México tem a segunda maior população da América Latina e também o segundo maior produto interno bruto da região, atrás apenas do Brasil. O comércio entre os dois países dobrou nos últimos 10 anos e alcançou em 2014 9 bilhões de dólares. Em 2014, o México comprou do Brasil o equivalente a 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Os produtos mais vendidos aos mexicanos são motores, máquinas e aparelhos de terraplanagem. Já o Brasil comprou do México, no ano passado, 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Os produtos mais comprados são peças para veículos e automóveis. Atualmente, o México ocupa a 11ª posição no ranking de países que compram produtos brasileiros e fica em oitavo lugar entre os que vendem para o Brasil. A nossa corrente de comércio é formada por produtos manufaturados, o que garante maior renda e maior geração de emprego para os nossos povos. Mas nós temos também oportunidades para avançar muito mais, avançar mais, tanto nas nossas relações comerciais como nos investimentos recíprocos que podemos receber uns dos outros. Os nossos números estão aquém do nosso potencial, do tamanho da nossa economia e da força dos nossos povos. E nesta semana, o Senado Federal aprovou as medidas de reequilíbrio fiscal que mudam o acesso ao auxílio doença, pensão por morte, abono salarial e seguro desemprego. Durante a viagem ao México, a presidenta Dilma Rousseff disse que as medidas vão permitir que o governo retome os investimentos para o crescimento do país. Para nós interessa superar essa questão das votações, das medidas provisórias e da lei de desoneração, porque nós queremos entrar num outro capítulo. Nós, no dia 9, por exemplo, iremos lançar o nosso programa de concessões. Então, para nós é muito importante, não só esse programa de concessões, mas também vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3, e não no dia 9. Na sequência, né, e uma série de outras iniciativas para fazer uma retomada dos investimentos no Brasil. Identidade, CPF, carteira de motorista e título de eleitor em apenas um documento. Esta é a ideia do Registro Civil Nacional. O projeto criado pelos poderes executivo e judiciário foi encaminhado nesta quinta-feira ao Congresso Nacional. O projeto do Registro Civil Nacional prevê a concentração de vários cadastros do cidadão em um só documento, unificando RG, CPF, título de eleitor e acrescentando dados como mudanças de estado e de capacidade civil. O registro vai permitir ainda a conferência dos dados do cidadão por meio das impressões digitais e do reconhecimento facial. Isso será possível a partir da experiência do Programa de Recadastramento Biométrico do Eleitor, colocado em prática pela Justiça Eleitoral nas últimas eleições. A Justiça Eleitoral tem o maior cadastro de cidadãos da América Latina, com dados de mais de 142 milhões de brasileiros. Desse total, 24 milhões e meio de eleitores têm a digital cadastrada. Na cerimônia que marcou o envio do projeto ao Congresso, o presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, explicou que o Registro Civil Nacional vai ser implementado em etapas. Uma vez aprovado esse projeto, será possível, em uma primeira etapa, já emitir cerca de 5 milhões e 600 mil cartões de identificação do cidadão, utilizando a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral, abrangendo completamente todos os cidadãos eleitores dos estados do Amapá, de Alagoas, de Sergipe e do Distrito Federal, que já foram completamente biometrizados. O ministro da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif Domingos, destacou que o projeto é o primeiro passo do Programa Bem Mais Simples Brasil, que tem o objetivo de agilizar a prestação de serviços públicos e melhorar a eficiência da gestão pública. Ele lembrou que o projeto vai permitir a economia de recursos públicos. A integração vai trazer economia, eficiência, segurança, por quê? A identificação inequívoca e unívoca do cidadão é um poderoso instrumento de combate às fraudes. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Registro Civil Nacional vai permitir a diminuição da burocracia para os cidadãos. Imaginem a extraordinária mudança na vida cotidiana dos brasileiros. Quem não sonha sair de casa carregando apenas um documento, em vez de ser obrigado a andar com vários deles na sua carteira ou na sua bolsa? Quem não gostaria de fechar uma transação comercial, resolver uma pendência financeira, abrir uma conta ou até registrar um imóvel apenas com a apresentação de um documento? É preciso descomplicar a vida das pessoas e tornar a relação das pessoas com o Estado mais simples, mais fácil, mais transparente. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Interpol, prendeu nesta terça-feira em Recife, Pernambuco, Pasquale Scott. O cidadão italiano foi condenado à prisão perpétua por 26 assassinatos. A prisão de Pasquale Scott, de 56 anos, foi realizada em conjunto pela Polícia Federal e a Interpol em Pernambuco às 7 horas da manhã. O italiano entrou irregularmente no Brasil em 1986 e passou por diversos estados até fixar residência em Recife. A prisão dele foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Interpol no Brasil. Nesta terça-feira, a Polícia Federal pediu ao STF a transferência do preso para uma penitenciária federal de segurança máxima. Nós chegamos à identificação de um grupo que se encontrava em Pernambuco, em Recife, e após alguns desdobramentos nós chegamos à identificação de Pasquale Scott, que utilizava no Brasil a identidade de Francisco de Castro. O Pasquale integrava e era um dos líderes da perigosa máfia da Camorra Napolitana. Ele é acusado e foi condenado por mais de 25 homicídios na Itália. Ele era responsável pelo braço armado da máfia napolitana. O governo da Itália tem 90 dias para pedir ao Supremo Tribunal Federal no Brasil a extradição de Pasquale Scott, condenado naquele país à prisão perpétua. O prazo começa a contar a partir da comunicação oficial feita à Itália sobre a prisão do criminoso. Desde o início do ano, um acordo internacional firmado pela Polícia Federal e a Interpol já resultou na prisão de 15 estrangeiros foragidos no Brasil. E uma cooperação firmada especificamente com a Itália já resultou em extradições de criminosos entre os dois países. Esse grupo é responsável pela localização de fugitivos de interesse da justiça brasileira que se encontrem eventualmente no exterior. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!